Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Critica Brasil. Hoje eu quero falar para vocês sobre um caso muito, muito sério e muito perigoso. O que está acontecendo na justiça brasileira há muito tempo já vem nos surpreendendo cada dia mais. De um lado, as pessoas torcem contra Lula, de outro lado, as pessoas torcem a favor de Lula. O certo é que essas torcidas, apesar de terem as suas razões de ser, elas acabam influenciando muito nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas, na verdade, o Supremo Tribunal Federal já escolheu o lado. E o lado deles é aquele que não é justiça. É aqueles que sabem muito bem porque Lula continua preso lá. A questão agora é muito mais grave quando a Polícia Federal, não é, comandado, invade o escritório de um advogado chamado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior. Este mesmo é que aceitou ser advogado de Adélio, aquele que deu a facada no Bolsonaro. Mas veja, por que é grave isso? A Polícia Federal parece que não tem outra forma de encontrar qualquer indício de crime hoje. Ela vai nos advogados, invade os escritórios, pega celular, pega pasta. O importante para a Polícia Federal não é investigar o caso, é fazer-se estardalhaço. É fazer com que a gente imagine de que Lula foi o mandante da facada. Ora, Lula, mandante da facada, uma facada que elegeu Bolsonaro, como o próprio Adélio, o cara da facada, disse, eu elegi o Bolsonaro. Bolsonaro saiu do patamar de 20 para 35% no Ibope assim que recebeu a facada. As pessoas do Brasil gostam de vítimas. E o que aconteceu? Bolsonaro foi eleito. Sabem, essa forma de fazer investigação me faz a seguinte pergunta. Que papel a Polícia Federal está cumprindo? Sentiria vergonha a Polícia Federal de fazer essas coisas? Por que a Polícia Federal se presta a esse tipo de desserviço? Perguntar, não é? Entre linhas, é claro. O advogado até sorriu ao jornal e, rindo, disse assim, o que eles querem saber é se foi Lula o mandante dessa facada. Eles querem saber se o Lula foi quem pagou a defesa. Ou o Jean Wyllys até brincou ele. Dizem que o advogado, por exemplo, já foi filiado ao PSOL. Mas o advogado falou em alto e bom tom. Eu aceitei a defesa porque isso me renderia marketing. Eu seria falado, como está sendo falado agora. Ora, as pessoas não aceitam apenas ser advogados de uma causa nobre ou de uma causa essa, NX. As pessoas aceitam ser advogados daquilo que vai lhe render divulgação. Daquilo que vai lhe render muita coisa a mais. Então a pergunta hoje é, a Polícia Federal está fazendo isso totalmente isenta, totalmente imparcial? Ou a Polícia Federal está sendo coagida a fazer esses absurdos? Para que a televisão, para que os youtubers, todo mundo fale disso? Ah, Lula mandou esfaquear o Bolsonaro. Gente, é tão absurdo agora o que eles chegam a fazer. Eu já tinha até dito, em torno de brincadeira, daqui a pouco vou dizer que o Lula mandou o Adélio Bispo. Mas eles foram tão cara de pau que estão, sabe, forjando isso, fazendo isso. Vem cá. Um atentado mal logrado. Uma faca no meio de 23 seguranças. Uma faca no meio de onde o comiço todo ovacionava o mito. Uma faca? Vocês acham mesmo que alguém em sã consciência, alguém que tem partido, alguém que teria dinheiro, diria, daria na mão de Adélio Bispo, que muitos dizem que tem problema mental. Vai lá, usa essa faca, atira lá no Bolsonaro que está com colete. Vai, enfrenta os 23 seguranças, as polícias que estão ao redor dele. Enfrenta os bolsominhos e irados. Vai lá, esfaqueia e faz com que ele vença as eleições. Ora, senhores, pelo amor de Deus, um atentado nunca é desse jeito. Um atentado de verdade, ele é um tiro aqui, ó, na cabeça. Não deixa rastros, só deixa a vítima. A vítima, nesse momento, agora, é a justiça brasileira, que de cega virou zarolha. A vítima é você, meu amigo, que está recebendo informações erradas, fake news. A vítima é o trabalhador que está sendo surrupiado nos seus direitos. A vítima é você, que foi enganado muitas vezes, está sendo enganado de novo e soldado aqui, ó, bombardeando na sua cabecinha, para que você imagine, ó, alguém ia mandar matar o Bolsonaro. Quem que ganharia com isso? Ó, gente, quem ganhou com isso foi o próprio Bolsonaro. Quem ganhou com a facada foi o Bolsonaro. A facada elegeu o Bolsonaro. Ou vocês têm dúvida disso? Enquanto isso, Gilmar Mendes arquiva as denúncias contra Romério Jucar. Enquanto isso, Aécio Neves continua soltinho. Enquanto isso, aquele pacto que eles disseram que iam fazer, continua grande. Lembra das palavras de Romério Jucar? Vamos fazer um grande pacto, envolvendo o Supremo, o Legislativo e o Poder Executivo. É esse pacto que está sendo colocado em prática e você não está sabendo. É o pacto de cala a boca. Aqueles que não queremos no poder, vamos tirar força, na marra, de qualquer jeito, mentindo. Seja lá o motivo, vamos tirar. Eles são capazes de tudo. Já mostraram isso. E vão continuar, batendo nessa tecla, até que essa mentira vire verdade. Ora, os presidentes que sofreram atentados, atentados de verdade, morreram. E não estão para contar história. Agora, esse atentado me parece muito mais fogo amigo que elegeu do que fogo inimigo, que não mata e não deixa sangue. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Cuidado. Agora a Polícia Federal está batendo na porta de advogados. A OAB vai fazer o quê? Os advogados é melhor então que sumam, desapareçam. Porque se você tem advogado, meu amigo, o teu advogado pode ser investigado, podem tomar o celular dele. Isso é um perigo, é um precedente muito grande. Quem precisa de advogado agora? Quando a Polícia Federal bate até na porta do advogado dizendo você é cúmplice, você é o culpado. A OAB vai se manifestar? O que vão fazer? Melhor seria se fechassem todas as OABs? Melhor seria se dessem a conta de dez ministros e só ficasse o Toffoli. Porque agora, Dias Toffoli virou o ministro dos ministros. Ninguém mais toma decisões no Supremo Tribunal Federal. Quem toma é Dias Toffoli. Mandado por alguém. Dirigido por alguém. Assessorado por alguém. Tchau, pessoal. A indignação é muita e a verdade nesse país é pouca.